Olha só o que eu vou mandar pra vocês quinta-feira, gente! Sabão fácil, econômico, pra economizar e até ganhar din-din! Gente, essa é a dica de economia perfeita, viu? Sabão caseiro maravilhoso desse, olha que beleza! Um sabão que lava a louça, que areia o seu alumínio, que lava os copos como se fosse um detergente. Gente, não tem coisa melhor pra lavar prato, clareia, pano de prato, clareia os panos que fica uma gracinha. Gente, vamos fazer economia! Com óleo usado você faz esse sabão, apenas com óleo usado, soda e água, nada mais!